Amigos 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 Meu amor Estava aqui Em meu quarto Lembrando de suas Palavras Filho Deus te Abençoe Ele te guarda Para sempre Estava aqui Em meu quarto Lembrando de suas Palavras Filho Deus te Abençoe Ele te guarda Para sempre Para sempre Para sempre Quando penso em você Sinto o cheiro da flor Quando penso em você Sinto mais Puro amor Sinto o teu cheiro Perto de mim O teu toque Em meu rosto É assim Minha flor Minha flor Meu amor Como não lembrar Das tuas orações Das tuas orações Clamando a Deus Por teus Filhos Filhos Quero então Quero então Quero então agradecer Quero então agradecer A ti ó mãe querida E um dia voltaremos A nos reencontrar 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 Na 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 Cris Soares com a gente nessa madrugada Que já começa com emoção Quem está nos acompanhando agora talvez não saiba Mas o Cris perdeu recentemente a mamãe, a dona Eva E a dona Eva costumava assistir o nosso programa E ela sempre mandava um carinho para a gente E o Cris fez essa canção em homenagem à dona Eva Mãe, conselheira Cris, seja muito bem-vindo, irmão Obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez É sempre uma alegria ver aqui o programa, a Rede Vida Ainda mais eu estive no dia 12 de março Estive aqui no programa contigo Nós rezávamos pela saúde da minha mãe Uma das músicas que nós cantamos foi também para Pedindo Eu lembro que a gente cantou aquela cura, Senhor onde dói Cura, Senhor onde dói E aí no dia 19 de março minha mãe infelizmente veio a falecer O câncer acabou vencendo Mas eu tenho certeza que ela está no melhor lugar E onde ela está agora nesse momento Ela também se alegra por mais uma vez estar aqui novamente contigo E principalmente, né, peço desculpas a todos os espectadores Porque é a primeira vez que eu canto essa música em público, né E quando eu canto essa parte, como não lembrar das suas orações Eu lembro toda vez que a gente cantava Que a gente vinha no programa, que passava no YouTube Aí ela falou assim, olha, eu assisti, viu Não consegui ficar até as duas Mas eu até pelo menos uma hora da manhã assisti lá É bem bacana, bem bacana mesmo Você sabe que eu estava falando nesses dias, né A gente como filho E agora você falando, né Me vem também a imagem do meu pai Que já está lá nos céus também E a gente como filho, às vezes, a gente é um pouco egoísta, né A gente quer que o pai da gente viva A gente quer que a mãe da gente viva E viva para sempre Aí chega a doença A doença vai debilitando E a doença vai fazendo com que Esse ente querido que a gente tanto ama Sofra E é maturidade Num determinado momento A gente abrir mão, sabe E a gente falar Senhor, está nas tuas mãos Conduza O Senhor sabe o que é melhor Para minha mãe O Senhor sabe o que é o melhor Para o meu pai E eu me lembro que Naquela madrugada A gente rezava Senhor Se o Senhor Assim, quiser Faça a cura acontecer E o Senhor achou melhor E o Senhor achou melhor Levá-la para bem pertinho Do coração Dele E é assim a vida Em alguns momentos A gente pensa que A gente está pedindo o melhor Mas O melhor mesmo É dizer Senhor, toma conta Senhor, realiza a tua obra Senhor, faz a tua obra acontecer Segundo a tua vontade Cris Eu sei que ainda, né Com o coração ainda Em prantos, né Mas vamos fazer essa madrugada Vale a pena É isso? Com certeza Eu É só o refrãozinho Dessa música Como não lembrar Das tuas orações Clamando a Deus Por teus filhos Quero então agradecer A ti, ó mãe querida E um dia voltaremos A nos reencontrar Na 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 Essa é a nossa fé E que bom que existe A Rede Vida de Televisão Que possibilita você Quem sabe se lembrar Assim carinhosamente Das pessoas que você Tanto amou Que hoje já não estão mais aqui Hoje estão lá Juntinho do coração de Deus Você sabe que hoje é dia 1º de junho Gente do céu Já chegamos No mês de junho É Entre as Muitas coisas, né Que eu quero trazer Daqui a pouco eu vou trazer a lista Com os nomes Daqueles que me ajudaram De sexta pra sábado Muito obrigado, tá Você que Me ajudou A chegar ao 100% Nós conseguimos chegar ao 100% Eu quero agradecer a vocês Aquela ajuda Aquele empurrão Da sexta pro sábado Foi fundamental Daqui a pouquinho A lista com os nomes O Natanzinho já está aí Correndo atrás Dessa lista Pra que chegue O mais rápido possível E eu vou ter essa lista Em mãos E eu vou colocar Diante dessa imagem De Nossa Senhora Essa lista Diante da imagem De Nossa Senhora Eu vou consagrar Todos aqueles Que me ajudaram De sexta pra sábado Muito obrigado A todos vocês Olha gente Hoje também Dia 1º de junho É assim É uma data Em que a gente Lembra O primeiro Contato Dos brasileiros Com aquilo que No futuro Se chamaria Televisão É difícil Hoje imaginar A vida Sem televisão Mas Ainda Assim É mais difícil Acreditar Que Desde o seu surgimento Em 1950 A tecnologia Prometia Por exemplo Assim Ter algumas imagens Mas ninguém Naquela época Saberia dizer Por exemplo Todos os rumos Que a TV Tomaria Que a TV Faria parte Da nossa vida Quase que 24 horas Estaria em todos Os lugares A gente Poderia Chegar um dia Assistir Num carro Pelo celular Impossível A gente nem imaginava O que era celular Então Foi Justamente Nesse período Que 1950 Que nós tivemos Assim As primeiras imagens Sendo transmitidas No nosso país A televisão Brasileira Agora Uma coisa Me chama a atenção Essa história Da televisão É uma história Muito rica Por quê? Porque muito também Nós aprendemos A gente costuma falar Muito mal Da televisão Em geral A gente fala assim Ah, televisão Olha Quanta Bobagem Quanta coisa Quanto isso Que trouxe Tudo mais Mas A televisão Também Ajudou Certamente Na comunicação Chegar as notícias Hoje conhecemos Muito mais O mundo Por causa Da televisão A gente conhece Inclusive Muito mais O Brasil Através da televisão Gente Eu quero assim Hoje Trazer Fazer memória Um pouco A tudo isso Que aconteceu Eu tenho Eu tenho Eu tenho até Algumas imagens Que eu vou pedir Para o Natanzinho Passar É A TV Tupi Né Nossa Lembra TV Tupi Aí nós tivemos Na televisão brasileira A TV Era branco E preto Lembra Eu me lembro disso Eu era criança ainda TV branco E preto No ano de 1974 Me lembro que fui Na casa De um tio E o tio Tinha uma TV Que era colorida Nossa A gente assistia Um jogo Dizia Meu Deus A grama verde Olha a camiseta Do time do Brasil É amarela Eu tô empolgado Né 1974 Me lembro Como se fosse hoje Uma cadeira Confortável Que tinha na casa Do tio E o tio tocava Sanfona Era assim Algo Que eu tava descobrindo Era o mundo Com os meus Cinco Seis anos de idade No meu tempo Também era Preto e branco Para ficar colorido A gente colocava Uma tela na frente Você lembra disso? Claro que me lembro Eram as televisões Telefunken Que tinha os botõezinhos Era Tinha uma telinha azul Também Não é isso? Ai meu Deus do céu Nossa Voltamos na história É mesmo né Bom Eu quero saber o seguinte Quem é a padroeira Da televisão? Santa Clara de Assis Santa Teresa d'Ávila Ou Santa Gema Galgani Se você souber Você vai entrar em contato Com a gente Porque Pela vida.redivida.com.br Minha gente Entrando no nosso site Você vai mandar a resposta? Pode ser a letra A Santa Clara de Assis Letra B Santa Teresa d'Ávila Letra C Santa Gema Galgani Santa Clara de Assis Santa Teresa d'Ávila Santa Gema Galgani Se você souber Quem é a padroeira Da televisão Você vai concorrer A essa mandala Cadê a mandala? Ah que coisa mais linda Meu Deus do céu Sabe quem fez pra nós? Foi a Ana Paula Tem o contato aí da Ana Paula Olha Você vai ganhar de presente Tá? A Ana Paula preparou pra gente É bonito, não é? É muito lindo Olha na televisão ainda Nossa Que coisa mais linda Meu Deus do céu Ó E a Ana Paula Que trabalha aqui junto com a gente Ela está Fazendo essa arte linda aí Então se você quiser Entrar em contato Pode entrar agora É Relax da Ana Relax da Ana É o Facebook E ali pelo Facebook Você pode conhecer Todos os trabalhos Que a Ana Paula Tá fazendo Tem também É No Instagram Que é Arroba Relax da Ana Pronto Tá aparecendo aí Relax da Ana Basta você entrar em contato Com ela Falar assim Ana Vi os seus trabalhos Quero pedir Isso aí E você vai receber Na sua casa Nos próximos dias Porque a Ana Também já tá Espalhando Essa Esse dom Que ela tem aí Ei A gente tá super feliz Que a Ana Paula Tá fazendo Esses trabalhos Né Bacana né Colocar a arte Assim à disposição E Tem Tem muita coisa bonita Você vai conhecer Tudo Através Desse Instagram Mas Ela falou assim Eu queria dar de presente Da Alcides Eu falei Tá ótimo Então ó Tá aqui ó O presente Da Ana Paula Pra aquele que entrar em contato Agora e responder Qual é a padroeira da televisão Santa Clara de Assis Santa Tereza d'Ávila Ou Santa Gema Galgani Etia 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 Olha lá O Cris Falou assim Ei maestra Tá muito fácil O Cris já falou uma coisa Que Santa Gema Galgani Não é Então ó Ele já tá ajudando você aí Elimina-se aí Santa Gema Galgani Já tá fora Tá Mas se você quiser concorrer Nós vamos trazer O sorteado Já no próximo programa Assim dá tempo Até o finalzinho do programa De você participar Tem recados bons Chegando em todas as partes do Brasil A Daniela Lima Durante a minha recuperação Da Covid-19 Eu estava muito pra baixo Desanimada Triste Porém comecei a acompanhar o programa Conta comigo E você da Alcides Me deu forças Para superar tudo isso Que bonito Muito obrigado Pelas orações E pelas palavras de conforto Nossa Daniela Que Deus te abençoe Filha Você é de Cascavel A Mia Vitória Perdi meu pai Recentemente E a programação Da Rede Vida Me ajudou a enfrentar Esse momento difícil Da minha vida Gratidão Por ter adquirido Tanta fé Através da Rede Vida Um abraço E que Deus abençoe A todos que fazem Essa TV acontecer Mia Vitória Aqui de São Paulo Ô Mia E justamente hoje Que nós estamos agradecendo A Deus Essa invenção Que foi a televisão Se a televisão Não tivesse sido inventada A gente não teria A Rede Vida A Rede Vida de Televisão Por exemplo Para ajudar você A rezar A falar com Deus A ouvir Deus Essa madrugada especial De bênçãos De graças Eu quero rezar A primeira dezena Do texto Da Divina Providência E sempre que a gente Reza esse texto A gente começa Proclamando a fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado Ao direito de Deus Pai Todo-Poderoso Donde é de vir julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Na primeira dezena Você que está em casa Coloque a intenção O pedido Que você mais precisa Mãe da Divina Providência Providenciar Qual é a graça Que você mais precisa Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará 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 Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Vim de Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a nossa necessidade. Pelo fim da pandemia, Nossa Senhora Mãe da providência, providenciai. Pelo fim da pandemia, Nossa Senhora Mãe da providência, providenciai. Pelo fim da pandemia, Nossa Senhora Mãe da providência, providenciai. Amém. Mãe, eis-me aqui, sou o teu filho, nos teus braços... 20 minutos de um novo dia que está só começando, 21 na verdade, que esse momento traga a paz que o seu coração precisa. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Quando a gente fala sobre dons do Espírito Santo, a sabedoria é um dom do Espírito Santo, a prudência é um dom do Espírito Santo. Eu sei que o Cris Soares, ele é assim, muito voltado às coisas do Espírito Santo. Tanto assim que participa da renovação carismática católica e sempre procura pedir mesmo a luz do Espírito Santo naquilo que vai fazendo ao longo da vida. É isso, meu irmão? É isso mesmo. E o Espírito Santo, ele ajuda nas causas também possíveis, né? O Senhor, a gente veio aí praticamente de duas semanas onde nós tivemos a infusão do Espírito Santo através de Pentecostes. E ontem com a festa da Santíssima Trindade veio exatamente para coroar tudo isso, né? Ou seja, o Espírito Santo está com vocês, né? Até o final. E eu acho que esse é um, eu acho que esse talvez seja o maior dom, né? Que Deus nos deu. Eu posso pedir, agora eu vou fazer uma oração, né? O Espírito Santo. Você prepara uma canção ao Espírito Santo, pode ser? E você que está em casa, peça mesmo a luz do Espírito Santo sobre você. E vá dizendo comigo assim, Santo Espírito de Deus, vinde sobre mim, sobre a minha casa, vinde sobre todos nós. Espírito Santo, que vossa luz divina nos ilumine, ilumine a todos aqui em casa, retirando de nós toda a raiva, toda a escuridão. Vós que sois a alma da igreja, vinde renovai, a fim de que a igreja seja sempre testemunha do teu reino de amor. Vossa força, nos ajude nos momentos de fraqueza. Vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Sobre as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos lares. Assim como em Pentecostes, manifestastes o poder de Deus, derramai sobre nós os vossos dons. Ajudai-nos a viver a paz do Senhor. Nos seus caminhos, permanecei conosco, Espírito Santo. Espírito Santo, Criador, criar em nós um amor grande e forte ao Pai, que nada possa apagar essa chama. Espírito Santo, de verdade, manifestai em nós o desejo de conhecer, propagar, viver a palavra do Senhor. Que ela cresça em nossos corações. Que essa palavra de frutos, Espírito Santo, guiai-nos. Espírito Santo, protegei-nos. Espírito Santo, amparai-nos. Vem Espírito Santo, realizai vossa obra de amor em nós. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Vinde Espírito Santo, vinde. Vem Espírito Santo, vinde. Vem Espírito, vinde Espírito. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Eu quero amar, eu quero amar Eu quero ser aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver As vezes a gente está vivendo um momento de solidão E nessa hora é tão importante também a gente pedir a luz do Espírito Santo Inclusive porque a solidão, eu escrevi isso no meu livro Por onde o amor me leva, é o título do meu livro E eu fiz lá uma abordagem que a solidão tem sempre dois lados Um lado que é a solidão triste, nostálgica E outro lado da solidão é aquele encontro com você mesmo E certamente você já fez a experiência da solidão Aquela solidão que é revigorante, sabe? Quando você entrou na sua casa e disse assim Ufa, como é bom estar em casa Depois de tanta correria, de passar por mil situações Ufa, agora estou aqui, eu e Deus Depois de tanta agitação, de tanta conversa, de tanto ruído Você sentiu a necessidade de ouvir o próprio coração E na paz do seu lar, você foi buscar a solidão que você precisava Essa é a abordagem positiva da solidão Por isso que é sábio aquele que dá tempo a si mesmo Por isso que é sábio aquele que entra no seu quarto E deixa ser levado mesmo pelo amor, pela bondade, pela misericórdia de Deus Aquele silêncio solitário é aquela possibilidade que você tem de se encontrar De falar com Deus É verdade também que nesse nosso mundo parece que nada favorece muito esse encontro pessoal Às vezes a gente se sente sozinho E a solidão está associada a uma tristeza A sensação de abandono, a sensação de desprezo Quantas e quantas pessoas me escrevem da Alcides E se eu não encontrar ninguém na vida? Eu vou ser eternamente, enquanto eu viver Eu vou ser sempre uma pessoa sozinha A solidão está batendo nesse coração Ter momentos de solidão, minha gente Não necessariamente precisa ser algo triste que te coloca para baixo Não é necessariamente sinal de desprezo dos outros em relação a você Mas pode ser uma oportunidade para você tomar um pouco mais de consciência Eu digo isso, minha gente, porque nesse mundo alucinante que a gente está vivendo, né? De mil coisas, chegou de repente essa tal de Covid e fez a gente parar, levar um susto E a partir desse momento a gente, opa, deu uma brecada, né? Disse, eu preciso, eu preciso estar mais atento Eu preciso repensar algumas coisas E é nesse repensar da solidão que está algo muito bonito A capacidade da gente falar com Deus É difícil falar com Deus na agitação, no barulho Mas em geral a gente fala com Deus é no silêncio do coração No silêncio do coração Eu vou rezar mais uma dezena do nosso texto da Divina Providência E eu quero que é você que está sentindo assim a solidão Que essa solidão seja acompanhada Eu estou falando o programa todo sobre a ação do Espírito Santo Que venha o Espírito Santo sobre você Mãe da Divina Providência, providenciai Por todos aqueles que me acompanham agora 38 minutos de um novo dia Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Eu quero nesse momento também me unir em oração Com todos aqueles que ao longo dessa terça-feira Está só começando Que essa terça-feira possa ser de encontro 11 horas da manhã eu quero rezar Com aquela multidão que vem comigo E eu quero rezar aqui pela Rede Vida Ao vivo E por esses corações que vão se encontrar comigo Às 11 horas da manhã Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará E eu quero nesse momento me unir com todos aqueles que estarão comigo nessa terça-feira Às 4h15 da tarde Deus sabe a razão e o motivo de trazer os seus filhos e filhas Para rezar comigo durante o dia Para que esses corações sejam tocados, restaurados Deus provê Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Eu estendo agora a minha mão e eu quero pedir mesmo, vinde Maria. Chegou o momento, valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade. Agora aqui é grande a necessidade. Nossa Senhora Mãe da providência, providenciai. Nossa Senhora Mãe da providência, providenciai. Amém. Crer em Deus é mais que um gesto de amor. Crer em Deus é confiar no amor de Deus. Pra entregar-se inteiramente ao céu, não basta só querer. É desejar estar unido a Deus e com Ele lutar pra vencer. Deus está no ar, no silêncio Ele me leva até o Seu altar. Me levanta em minhas quedas. Só posso acreditar, Deus está aqui lutando em meu lugar. Creio em Deus, na presença do Espírito. Creio em Deus, na força da palavra de Deus. Deus está no ar, no silêncio Ele me leva até o Seu altar. Deus está no ar, no silêncio Ele me leva até o Seu altar. 42 minutos de um novo dia. Meu coração está explodindo de felicidade porque eu tenho duas notícias lindas pra dar pra vocês. Primeira delas, tudo aconteceu de uma forma muito linda no dia 27. E no dia 27 foi realmente algo que a gente havia sonhado, havia esperado dia a dia ao longo desse mês de maio. E minha gente, lá, diante da imagem de Nossa Senhora, estavam os nomes, todos os nomes consagrados à Nossa Senhora. Olha, nossa repórter Taísa, ela estava lá, juntinho do padre Ricardo e a Taísa contou tudo o que aconteceu. Nós vamos ver agora os nomes sendo levados diante da imagem de Nossa Senhora. Foi no aeroporto de Guarulhos que o livro com o nome dos benfeitores do projeto Juntos pela Vida embarcou em uma jornada de mais de 8 mil quilômetros até chegar em Portugal. Em um ano de tantas tribulações, sofrimentos e angústias, ter uma peregrinação como esta é sinônimo de confiança e amor. Foi uma missão prontamente assumida com muita responsabilidade pela nossa equipe de jornalismo. E os registros foram feitos em cada ponto dessa jornada rumo aos pés de Maria. Mas antes disso, o livro passa por todos os pontos aqui do Complexo do Santuário de Fátima. Agora nós vamos conhecer um pouco da Basílica da Santíssima Trindade, depois vamos até a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e ainda vamos passar também pela Capelinha. Em cada parada, uma oração por aqueles que estão simbolicamente registrados nestas páginas, apresentados aos pés dos pastorinhos. Quantas pessoas gostariam de estar aqui exercendo sua fé, mas não podem? Normalmente seriam mais de 6 milhões de visitantes passando por aqui todo ano. Este foi o segundo consecutivo que as celebrações do 13 de maio tiveram que ser adaptadas. O distanciamento social foi levado a sério. Os 7.500 fiéis que foram autorizados a participar da procissão tiveram que se restringir a espaços demarcados. E o movimento hoje só é possível pela taxa de mortalidade ter praticamente zerado no país, além do contínuo uso de máscara. Em uma realidade que parece não tão distante da Covid, Jacinta e Francisco foram levados deste mundo por conta da gripe espanhola. Mas não é só na dor que o exemplo dos pastorinhos se perpetua até hoje. E portanto são referência para nós, são um grande exemplo como é que numa vida simples de aldeia, de agricultura, de simplicidade de vida há 100 anos que era, se pode viver a fé de uma maneira profunda e extraordinária. Portanto percebemos que no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, mesmo agora com estas limitações do Covid, podemos viver uma vida de santidade e encontrar o sentido pleno da nossa existência. Foi neste local que inspira a oração, o recolhimento e a introspecção que o livro foi apresentado e abençoado diante da mãe, logo ao lado da cova da Iria. Padre Ricardo foi o nosso guia e responsável por abençoar a representação material de cada uma dessas vidas e almas. A bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre todos vós, sobre todos os benfeitores da Rede Vida e que permaneça para sempre nas vossas vidas, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos Santos Pastorinhos de Fátima. Mais uma vez, registramos com todo respeito, carinho e cuidado a ida até o Departamento de Ofertas e Intenções do Santuário. E agora nós realizaremos a entrega solene do livro com o nome dos benfeitores fiéis do projeto Juntos pela Vida, aqui na Reitoria do Santuário de Fátima. A jornada se encerra com clima de dever cumprido, fé renovada e muita esperança, sabendo que o documento ficará para sempre na casa da mãe. De Fátima em Portugal, Thaís Esterrouf para a Rede Vida de Televisão. Você entendeu que o seu nome, você que é benfeitor fiel, o seu nome ficará para sempre aos pés dessa imagem de Nossa Senhora de Fátima. Foi exatamente isso que você acabou de ouvir. O seu nome, suas intenções sendo colocadas lá, onde Nossa Senhora apareceu 100 anos atrás. É isso, Vitória! Que alegria, né, Dalcides? Eu fiquei muito emocionada quando eu recebi essa reportagem da Thaísa, porque essas pessoas, Dalcides, todos os dias, todas as madrugadas, ligam aqui pedindo que a gente reze por elas, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que a gente seja aquele caminho, né, de oração, levando aos pés de Nossa Senhora. E com a graça de Deus, a gente sabe que ela está cuidando de você. Ela está cuidando do seu pedido, da sua intercessão, ela está cuidando da sua família e da sua casa. E também está cuidando do nosso projeto Juntos pela Vida. No mês de maio foi um mês muito especial. Foi um mês em que nós recebemos os novos benfeitores que são filhos de Nossa Senhora. E aqui nessa urna estão alguns desses nomes, alguns desses novos benfeitores e todos aqueles que nos ajudaram nesse mês tão especial que é maio. Ó, 0, operadora 11, 42, 00, 80, 80. Se você quer fazer parte dessa nossa família, eu peço que esta madrugada, que nós estamos só iniciando o mês de junho, mês também dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Minha gente, acabo de receber em mãos as listas que estão chegando aqui, ó, com os nomes daqueles que na sexta-feira me ajudaram a chegar ao 100%. Tem todos os nomes. Eu fui lendo aqui, né, bem devagarzinho, assim. Dirce Terezinha Padilha, muito obrigado, Dirce, que Deus te abençoe, filha. A Viviane Alves Ferreira, Joyce Aline Nascimento. E minha gente, são muitos os nomes, por isso que eu vou ler alguns dos nomes, tá? A Osmarina Pereira de Oliveira, Júlio César de Barros, Maria Conceição Santos e Souza, José Favieira da Silva, Ed Virgem Rego Silva, a Suelen Neto Pires, Márcio Donizete, Maicon André, o José da Silva, Leonice, Camilo, Sueli, Daniele, Luciana, a Luciana das Neves, o José Manuel. Gente, a Gabriela Peixoto nos ajudou, aqui, ó, Francisco de Assis. E, ó, a lista continua, tá? São muitos e muitos nomes. A Alzira Soares também ajudou, Eloísa Silva, Vicente Cândido da Silva, Cleide, Marlene, Elane, Cacilda, a Maria Aparecida, Maria Eulina, Ambleto, Ambleto, a Maria do Carmo, minha gente, a Vilma Salete. Muito obrigado a todos vocês. E, ó, nós temos aqui nomes e mais nomes. Eu prometi que eu pegaria esses nomes todos dos que me ajudaram e eu colocaria diante da imagem de Nossa Senhora. Então, eu quero, nesse momento, agradecer todos aqueles que, na madrugada de sexta para sábado, nos ajudaram fazendo aquela transferência através do PIX. Graças à sua ajuda, nós conseguimos chegar ao 100%. Por isso que esses nomes todos, eu deposito aqui, ó, diante da imagem de Nossa Senhora. E eu digo, Nossa Senhora, Mãe de todas as graças. Por algum motivo, esses filhos e filhas, eles sentiram no coração o desejo de fazer uma doação para esse nosso projeto. No meio de tanta tribulação que a gente está passando por causa dessa Covid, essas pessoas se dignaram, estenderam as mãos e essas pessoas não nos deixaram sozinhas, sozinhos. Por isso que eu quero agradecer. Mãe, cubra cada um deles de bênçãos, graças. Obrigado, Mãe. Porque essas pessoas que eu vejo agora, a Maria Nazaré Cavalcante, a Lívia Maria Salles Silva, foram anjos colocados naquela madrugada em que nós precisávamos da ajuda para fecharmos o mês, no 100% daquilo que era a nossa necessidade, para tocarmos adiante esse projeto de evangelização. Por isso que eu agradeço, Mãe, eu agradeço. E por essas pessoas, e por aqueles que estão chegando agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu peço, Mãe, que todos esses nomes que estão aqui, daqueles que nos ajudaram na madrugada de sexta para sábado, fazendo uma doação, que todos esses nomes, Mãe, recebam, mas muito, muito mais do que aquilo que contribuíram, Mãe. Que essas pessoas tenham suas dívidas, aqueles que estão em dívidas, dívidas sanadas. As pessoas que contribuíram e que têm causas, por exemplo, na justiça, que essas causas, elas se acertem. Por aquelas pessoas que contribuíram conosco. E hoje estão precisando de saúde. Que Nossa Senhora traga, sabe, a saúde, o bálsamo que esses corações mais precisam. E nós estamos também acolhendo os novos que estão chegando, que estão ligando para cá, né? 0, operadora 11, 4200, 8080, por todos eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por todos nós. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Mãe de todas as graças, rogai por nós. São Justino nasceu no ano 100. Portanto, ele pertence, sem dúvida alguma, ao século II da Era Cristã. São Justino, nascido na Palestina, buscava a filosofia como forma de chegar à verdade. Inicialmente, ele não era cristão. Tornou-se um mártir cristão, ou seja, teve o seu sangue derramado por amor a Nosso Senhor Jesus Cristo, utilizando a filosofia como meio para chegar à verdade. Ele nunca deixou a filosofia. A sua filosofia, no começo, não era cristã. Ele acreditava no logos, ou seja, na palavra. Essa busca pelo logos, a busca pela palavra, que é um conceito filosófico, sempre esteve presente na forma de busca pela verdade. Acontece que, em um determinado dia, Justino foi deparado com a fé cristã. Um homem muito sábio começou a mostrar para Justino como era a religião cristã. E Justino se encantou. Ele disse a seguinte frase, já convertido. Somente na fé cristã, somente em Jesus Cristo, eu pude compreender todas as coisas. Todas as outras formas de compreensão, tudo no passado, não tem mais sentido para mim. E Justino começou a professar a fé cristã. Assim, ele falou já sobre Maria, falou sobre o batismo, sobre a Eucaristia. Ele não poupou esforços, inclusive doou a sua própria vida. Não negou Jesus Cristo, nem no momento de sua morte. Por causa de inveja, foi denunciado, porque era cristão. E no período em que estamos falando do Império Romano, ser cristão era considerado um crime. E Justino não teve medo. Sofreu o martírio, mas foi até o fim. Amou profundamente nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, São Justino é exemplo para cada um de nós. As pessoas que buscam a verdade, que querem viver com a consciência tranquila, que procuram a razão também sabendo que Deus nos dá a consciência e a inteligência como forma de atingir a verdade, devem prosseguir nesse caminho, buscando sempre fazer o bem e o uso da razão como forma de alcançar a verdade de Deus. São Justino, rogai por nós. Nossa, eu vou ouvindo o Padre Lúcio e estava pensando aqui, né? De repente, alguém tão inteligente que se converte e a partir dali, então, leva a palavra de Deus com força, com fé. Só que uma coisa me chama a atenção. Aí aparece a inveja, aqueles que querem destruir, aqueles que querem perseguir, aqueles que não querem que a palavra de Deus seja conhecida. E aí vem a morte, vem o martírio. Isso me faz recordar aquilo que está no texto bíblico. Meu filho, se você quiser servir a Deus, se prepare para as tempestades, se prepare para as tribulações, se prepare para as provações. Seguir Jesus não é caminho de flores. Vão ter suas flores, mas também vão ter muitos espinhos. Nessa madrugada, aos 57 minutos de um novo dia, que São Justino rogue por nós. E que São Justino traga dos céus como um presente a força que eu preciso para continuar sendo dentro da minha casa testemunha da verdade, do amor, da palavra. Que São Justino traga como um presente ao seu coração as bênçãos e graças que você tanto necessita para que você tenha forças para vencer dentro da sua própria casa. Muitas vezes a inveja, a contenda, aquilo que é o comentário maldoso, que muitas vezes esse comentário maldoso tem o poder de nos ferir, nos machucar. Sim, porque se um inimigo nos ataca, a gente sabe que ele é inimigo. A dor maior é quando a gente percebe que dentro da própria casa a gente está sendo injustiçado, não está sendo reconhecido. A inveja dentro da nossa própria casa, é isso que nos destrói. E é por isso que eu me uno em oração com você nesse momento. Peça forças mesmo, São Justino. Rogai por nós e pelas nossas famílias. Amém. Ele é o Senhor Minha vida, o meu destino Desde o início preparou Por mim Vejo que ele Virá então pegar-me em suas mãos Pois disse que não iria me perder Então eu sinto esta vontade De viver com a sua vida Sei que esta certeza Crescerá em mim Não importa que o meu caminho esteja errado Porque há pouco há tempo Em minha vida Cristo está Não importa que o meu caminho esteja errado Pois eu sei que a minha vida Bem aos poucos Cristo irá mudar Louvai, ó gente nova Com esse Deus que é verdade Porque ele vive em mim E a sua vida Que é caminho Que é verdade O que eu sei Que és em mim Que és em mim Jesus Estou passando por vários problemas E esses dias eu encontrei um amigo Contei sobre a minha vida E ele me convidou Para ir à igreja que ele frequenta Eu aceitei Mas fiquei desconfortável com isso Pois eu sou católico Mesmo assim Eu me senti acolhido Conheci várias pessoas boas E eu nunca vivi isso na igreja católica Não faz sentido eu ficar frequentando Duas religiões diferentes O que eu faço? Felipe Felipe Você está passando sim Por um momento delicado Mas você não foi buscar na igreja católica Que você poderia também ter ido buscar Entendeu? Às vezes a paróquia que a gente frequenta Ela não tem assim Tanto esse carisma Esse jeito Essa estrutura capaz de nos dar aquela acolhida Que a gente está buscando Mas pode ter certeza Que aí na sua cidade Tem Assim Às vezes é um grupo de oração Que você vai se sentir mais acolhido Às vezes é uma pastoral da juventude De uma paróquia Aí Que sabe Tem tudo a ver com você E de repente você fala Nossa Me encontrei aqui Então Eu vou Assim Só reforçar aquilo que você já intuiu Ficar com um pé Em duas religiões Eu acho que isso Não vai te ajudar O que vai te ajudar É Seguir Dentro da estrutura Católica Onde você já nasceu Você sabe que o seu coração Está assim Te chamando para isso Mas encontrar dentro da igreja católica Qual é o ambiente Que mais favorece Mais favorece O seu carisma O seu jeito E também Um pouco as suas expectativas Cris Eu sei que você é muito envolvido Na igreja católica E também Na Nos grupos de oração Na renovação carismática Quando Eu vejo por exemplo O Felipe Dizendo assim Olha É que eu não encontrei Tanto isso na igreja católica O que é que você tem A dizer ao Felipe? Felipe Isso não é uma dor Só que você está sentindo Padre Christian Shankar Uma vez ele disse Que no início da caminhada dele Antes de ser padre Ele ainda como seminarista Ele também Num momento ali De dor De dúvida Se ele deveria ou não Seguir ali no seminário Ele entrou numa igreja Uma igreja católica Buscando ali Encontrar paz Para o coração Ele diz isso E ele não encontrou Não encontrou na igreja católica Ali o apasmo Para o coração Imagina um seminarista Dizendo isso Foi na igreja católica Não foi acolhido E aí ele saiu da igreja Saiu dali Totalmente triste Chateado Andando na rua Caminhando na rua Ele encontrou uma pessoa Uma senhora De saia Um cabelo grandão E ela simplesmente parou Olhou para ele E falou assim Filho Deus me mostra Que eu preciso orar por você Posso orar por você? E aí naquele momento Ele pensou Poxa Mas eu sou seminarista Como assim né? Uma irmã Vai orar por mim? Aí ele falou Não pode orar por mim Aí ele Naquele momento Ele recebeu ali Um acolhimento E às vezes nós Buscamos muito No outro O acolhimento E às vezes a gente Não se depara Com o ambiente Porque diz a palavra Que onde dois ou mais Estiverem reunidos em meu nome Eu estou entre vós E às vezes a gente Espera receber no outro O acolhimento E o acolhimento Não está no outro Muitas vezes O acolhimento está no ambiente O Senhor está ali Então Independente de onde é Que ele vá Se ele vai ficar na igreja Católica Se ele vai ficar na evangélica Sinta o ambiente Sinta Jesus presente ali Esse é o maior acolhimento Esse é o maior acolhimento É a melhor acolhida É o melhor Abraço Que a gente pode sentir E aí A gente vai Sentindo o ambiente A gente começa A olhar as pessoas E a gente começa Também A falar assim Puxa vida Será que eu também Não devo acolher o meu irmão? Será que eu não devo Olhar com o outro Olhar o meu irmão? E às vezes é isso Que Deus espera de nós E sabe que tem uma frase Do Papa Francisco O Papa Francisco Sempre muito preocupado Que a gente tenha essa comunhão Com os irmãos De outras religiões Ele diz assim A maior parte dos habitantes do planeta Se declara crente Isso deveria provocar um diálogo Entre as religiões Não devemos deixar de orar por eles E colaborar Com os que pensam De forma diferente O fato de pensar De forma diferente De ter uma outra religião Não é obstáculo Para eu ter Uma amizade Com essa pessoa Tanto assim Que Cris Eu tenho amigos Que são de outras religiões Eu tenho amigos Assim De coração lindo Evangélicos Sim Às vezes a minha casa Se torna A casa de oração Porque Nesses dias Nesses dias Assim Na verdade Está fazendo já Uns três meses Uma Irmã Assim De alma De fé A Janeide Ela veio lá em casa Fala assim Você sabe que eu sou evangélica E veio também o esposo dela O Hamilton E os dois Começaram a rezar Por mim Pela minha família E a gente ali No chão De joelho E clamando E pedindo E dizendo ao Senhor Senhor Realiza a tua obra E é tão bonito Porque Eu não deixei de ser católico A Janeide Não deixou de ser evangélica O Hamilton Não deixou de ser evangélico Mas a gente tem Essa sintonia De orarmos juntos E quanto isso faz bem Ao coração Eu tenho vários amigos Vários amigos Que não professam A fé católica Mas que são pessoas De coração muito lindo Mas de coração muito lindo Por isso que Se você está me acompanhando Aqui Eu não estou Tão assim Preocupado Que você Venha para a religião católica Venha para a religião católica Não Que você continue Na sua religião Respeitando Nós da igreja católica Nós da igreja católica Respeitando Você E Juntos Peçamos mesmo Que Que Deus faça A sua obra acontecer Uma hora Sete minutos Eu vou rezar Mais uma dezena Do texto Da divina providência Aqueles que São católicos Rezem comigo E aqueles que Não são católicos E que querem rezar Comigo Rezem comigo também Mãe da divina providência Providenciai Quando a gente pede Assim Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Nós estamos pedindo Senhor Tem misericórdia De mim Da minha família Tem misericórdia Das minhas preocupações Tem misericórdia Dos meus pedidos Olha com carinho Senhor Olha com amor Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará 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 Deus provê Deus proverá, sua misericórdia não faltará, peça mesmo a misericórdia de Deus e eu vou dizer mais, reze pelas pessoas que estão distantes de Deus, pelas pessoas que não professam fé nenhuma, por elas, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo tormento, mãe da providência, prestai-nos auxílio, no sofrimento da terra e no exílio, mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande, a necessidade, nossa senhora mãe da providência, rogai por nós. Jesus, pelas mãos da mãe, eu vou até Jesus. Que ali descansa, minha dor, que ali repousa no Senhor. E ali descansa, minha dor, que ali repousa no Senhor. Olá gente querida, gente abençoada da Rede Vida. Meu nome é Isaac Gonçalves Hein, 52 anos, moro aqui em Goiânia e Goiás, historiador e teólogo, infelizmente, como muitos outros brasileiros, desempregado. Mas não deixo de desenvolver trabalhos voluntários que visam ajudar o meu próximo. Bom, no ano de 2006 eu tive uma crise de depressão. E de lá para cá eu venho cuidado da minha saúde nessa área, não é? Tenho o meu acompanhamento com psiquiatra, procuro fazer atividades que possam ajudar muito a nossa mente. Mas eu quero aqui testemunhar a importância da Rede Vida na minha vida. Os programas como o Programa Vida Melhor, Momento Mariana, A Bela Itália, Silvio Brito e Família, também o telejornalismo da Rede Vida, tem sido programas terapêuticos para mim, tem me ajudado muito. Então eu sou muito grato a Deus pela vida e existência de vocês e pelo trabalho de vocês. Que Deus continue abençoando-os e possam continuar ajudando muitas e muitas outras pessoas. Fica aqui o meu beijo, o meu abraço e os votos de muito sucesso. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau! Gente, você entende por que é que nós estamos numa madrugada evangelizando? Por que nós evangelizamos 24 horas por dia? Por que é que você pode acompanhar os programas da Rede Vida e sentir a sua fé mais fortalecida? Graças a você, bem feitor, que estende as mãos e diz assim, ó, eu quero fazer parte dessa família. E você vem com a sua contribuição, com a sua ajuda. Muito obrigado a todos aqueles que nos ajudam ao longo do mês. Muito obrigado àqueles que me ajudaram ao longo desse mês de maio a manter esse programa no ar. Minha gente, olha os nomes aí. Vamos fazer o sorteio, Vitória? O sorteio é hoje para todos aqueles que nos ajudaram nesse mês de maio, todos aqueles que conseguiram realizar a sua doação, aqueles novos benfeitores, aqueles que já nos ajudam mensalmente, fielmente. Todos os meses estão aqui esses nomes e nós vamos sortear uma linda imagem de Nossa Senhora de Fátima. Olha que coisa mais linda essa imagem de Nossa Senhora de Fátima com os três pastorzinhos. Nós vamos, em alguns minutos, fazer o sorteio. E eu gostaria muito que você que está em casa ficasse aí, ó, na torcida para que a pessoa que mais estiver precisando de um sinal de carinho mesmo de Nossa Senhora, que seja essa pessoa sorteada, a escolhida, tá bom? Quero voltar a agradecer, minha gente. Estou aqui, ó, diante dessas listas aqui, ó, diante da imagem de Nossa Senhora, nós temos aqui a Beatriz Narciso. Muito obrigado, Beatriz. Eu sei que de sexta para sábado você fez uma contribuição especial. Muito obrigado. Maria Helena Martins, muito obrigado. Francisco Anápio Issa Lima, muito obrigado. Carla Tatiane, muito obrigado. Luiz Henrique, ó, que Deus te abençoe, Luiz. Muito obrigado. João da Silva Lima, muito obrigado. A Sônia Lea, a Juraci. Obrigado, gente. Todos esses nomes vão ficar na nossa caixinha de oração. No finalzinho do programa, eu vou pegar todos esses nomes, daqueles que nos ajudaram. Naquele momentinho, assim, final do mês mesmo, né? Aquele momento que a gente estava mais precisando. Eu disse assim, ó, hoje, de sexta para sábado, eu preciso de você. E as pessoas vieram mesmo, né? A Krishna Damiana Barbosa, Ana Sheley, muito obrigado. A Regina Maria de Oliveira, Dalva Rosa Oliveira, muito obrigado. Dirce, Terezinha, que Deus te abençoe, filha. Gabriela Aparecida, muito obrigado a todos vocês. Esses nomes continuam aqui, ó, diante da imagem de Nossa Senhora. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E daqui a mais alguns minutos, uns 5 ou 10 minutos, nós vamos fazer o sorteio dos nomes. E, ao fazer o sorteio, alguém vai receber essa imagem linda de Nossa Senhora. E essa imagem linda vai ser um presente, vai ser enviado pelo correio. Nos próximos dias, deverá chegar na sua casa. Então, que aquele que estiver mais precisando do carinho de Nossa Senhora, que receba essa imagem com os três pastorzinhos. Minha gente, 1 hora 15 minutos, eu peço. Pega o telefone e liga agora, 0 operadora 11, 42 00 80 80, porque nesse mês, nós vamos ter também sorteio. Nesse mês, nós vamos ter a participação, né, de tantas pessoas que estendem as mãos e dizem assim, olha, eu estou com vocês e pode ter certeza que nós vamos colocar todos vocês nas nossas missas. Tanto assim que, aqueles que estiverem ligando agora, fazendo o cadastro, a partir desse momento, passam a ter uma missa por dia, todos os dias, aqui pela Rede Vida. 0 operadora 11, 42 00 80 80, olha a urna que fica ao lado do altar. Ou seja, nunca mais você vai deixar um dia passar sem ter uma missa na sua intenção. Quero agradecer 317 pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Minha gente, se vocês fizerem a doação nesta madrugada, a partir desta madrugada, a gente já passa a ter vocês como membro da nossa família. Se você fizer o seu cadastro e a sua contribuição daqui a alguns dias, a partir desse momento, você passa a fazer parte da nossa família, porque o seu nome já vai estar aqui junto com a gente. Mais alguma coisa, Vitória? Lembrando, né, Dalsides, que a doação dos nossos benfeitores não é para o Dalsides, não é para mim, não são para os nossos convidados. Assim como o Isaac falou no testemunho dele, a Rede Vida tem ajudado com todas as programações. E o projeto Juntos Pela Vida, o que você ajuda é todas as programações. Diariamente nós estamos aqui para levar o melhor conteúdo para a sua casa. E quando você se torna um novo benfeitor, você está sendo um benfeitor do projeto Juntos Pela Vida. Não conta comigo, do Rosário, do Bendita Hora, do Vida Melhor. É o projeto Juntos Pela Vida da Rede Vida. Então, se em algum momento da programação, Deus tocou no seu coração, você foi atendido, você recebeu uma graça com a nossa programação, torne-se um novo benfeitor. Faça com que esse projeto continue por mais anos e anos ajudando e salvando vidas. E nós vamos, nesse momento, rezar mais uma dezena do nosso texto da Divina Providência. E nós vamos pedir bênçãos e graças dos céus sobre todos os aniversariantes. São nossos benfeitores, estão fazendo aniversário. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E nós vamos pedir bênçãos e graças sobre cada um deles. Deus provê, Deus proverá. Por todos aqueles que são padrinhos, madrinhas, ou seja, já fazem aquela doação que é tradicional, mas entram em contato conosco e dizem assim, olha, eu estou querendo ajudar com um pouquinho mais. Muito obrigado a todos vocês. Graças a vocês, estamos continuando, iniciando um novo mês, mês de junho. Iniciar esse mês de junho só foi possível porque você me ajudou a chegarmos aos 100%. Deus provê, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá. 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 Ai, meu Deus do céu. Ai, parava no meio do caminho. Né? Tinha que trocar não sei o quê. Item. Ave Maria. Era assim. Agora, uma coisa que a gente não tinha muito também, assim, conceito esclarecido. Fumo. Fumo. Se fumava em qualquer lugar. Sala fechada. Lembra? Lembro. Nossa, qualquer lugar se fumava. Até consultório médico, na espera ali pra ser atendido, se fumava. É. Ontem, dia 31 de maio. A gente encerrou o mês de maio. E também foi o dia mundial de combate ao fumo. E você sabe que o combate às drogas é uma preocupação e tema de quase todos os países do mundo, independentemente de serem países pobres ou de serem países ricos, né? E vejam que interessante. Eu li no site El País, a Islândia ocupa o primeiro lugar no ranking europeu sobre adolescentes com estilo de vida saudável. Mas a Islândia não era assim 20 anos atrás. Só pra você ter uma ideia. Em 1998, 25% dos meninos de 14 anos fumavam diariamente. E mais de 40% havia se embriagado no mês anterior. Ou seja, a pesquisa foi feita e mostrou assim, muitos adolescentes fumando e muitos adolescentes se embriagando. Mas a Islândia, passados esses 20 anos, foi tomando consciência cada vez mais e foi baixando esses índices. E qual foi o segredo? Aí que me chamou a atenção. Substituir o tempo livre dos adolescentes, que antes era assim, passar e ficar a maior parte do tempo em bares, em festas, por esporte e arte. Propagandas, incentivo, colocando o medo no uso das drogas, às vezes não surte um efeito. Tanto assim que, se surtisse efeito, você vai comprar, por exemplo, um cigarro, você vê ali algumas imagens que são chocantes e isso deveria evitar que as pessoas comprassem o cigarro. Mas ninguém deixa de fumar por causa daquela foto feia. Eu conheço até um amigo meu que coloca ali um pedacinho de papel para tampar aquela imagem e toca a vida. Ele não quer nem saber. Mas que que foi assim o segredo? Qual foi o segredo? A montagem de centros de lazer lá na Islândia. Musicais, momentos artísticos, tudo isso gratuito e incentivando os jovens a passar a maior parte do tempo juntos fazendo coisas saudáveis e coisas boas. As leis começaram a ficar mais duras para quem vendia álcool ou então cigarro para menores de 18 anos. E tudo isso passou a dar certo. Tanto assim que houve um incentivo e os pais começaram a participar mais da vida dos filhos. Algumas medidas simples, baratas e que podem salvar vidas das nossas crianças e dos nossos jovens. graças a Deus todos os dias pessoas conseguem se livrar dos vícios. Inclusive do vício do cigarro, do vício da bebida. Tem telespectador nosso que manda aqui mensagem. Olha, Odalcide, você não sabe rapaz, eu consegui uma graça e eu fico tão feliz, mas tão feliz. Acho que foi o Antônio, né? Antônio Joaquim escreveu nesses dias contando uma graça que ele recebeu. Vai lá. Música Durante anos sofri com o vício do álcool. Mas conheci o seu programa e passei a rezar a novena todos os dias. Hoje estou completamente livre e curado deste vício. Deus salvou a minha vida. Obrigado por suas orações. Antônio E por isso que eu vou pedir que você que está em casa, se você sente no coração mesmo o desejo de se vir livre de algum vício, aproveite desse momento, faça a sua oração. Inclusive tem uma oração bonita, que é a oração do livramento dos vícios. Natanzinho, vamos rezar juntos? Vamos botar o Brasil todo rezando agora? Vai, me acompanha. Deus Pai, obrigado porque nada do que enfrentamos é impossível para o Senhor superar. Tu estás acima de todas as coisas e em ti todas as coisas são conservadas em ordem. Esse momento é difícil para todos nós, mas especialmente para nossos irmãos e irmãs que lutam com algum vício. Eles são teus filhos, Senhor, chamados pelo teu nome e separados para os teus propósitos. Mostra a eles que suas correntes foram quebradas. Ajude-os a resistir à tentação, para que eles possam abraçar a abundância de vida. Dê a eles a tua força para lutar quando se sentirem sobrecarregados e coloque em suas vidas pessoas que irão ajudá-los. Proteja seus corpos, corações, proteja suas mentes, proteja-os da tentação e livre-os de todo o mal. Amém. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, conheci um grande amigo, conheci um grande amigo, conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. Conheci um grande amigo, 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 conheci um grande Jesus, Jesus Nele a gente pode confiar Conheci um grande amigo Ele é filho de Deus, Pai O Seu nome é Jesus Cristo Nele a gente pode confiar Jesus, Jesus Nele a gente pode confiar Jesus, Jesus Nele a gente pode confiar A gente pode confiar Jesus, Jesus Que música linda São Paulo e Tapecerica da Serra E Tapecerica da Serra Então, os contatos também Para você que está agora nos acompanhando Arroba é Cris Soares Oficial Você pode seguir o Cris nas redes sociais Sempre uma mensagem boa Sempre uma canção Um trecho de uma canção Que vai te iluminar Tenho certeza disso Eu vou pedir agora Que o Brasil todo Se coloque em oração Por que? Eu vou pedir pelo Cris E por todos aqueles que tem a missão De evangelizar Pela música Quantas são as pessoas que me acompanham Nas madrugadas E são músicos nas próprias comunidades Por todos aqueles que me acompanham Às 11 horas da manhã Que também são músicos E evangelizadores Cuidam dos jovens, muitos deles Outros cuidam da pastoral do batismo Outros cursos de noivos Tem gente que me acompanha Às 4 e 15 da tarde E que também é muito envolvido Na vida da comunidade Na própria paróquia Por todos aqueles que de alguma forma Tenham um trabalho pastoral Mãe da Divina Providência Providenciai Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, Sua misericórdia não faltará. Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora em todo o tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Nossa Senhora, Mãe da providência, providenciai. Amém. Maria, provada no sofrimento. Maria, guardava no coração. Maria, pra Jesus um alento. Oh, Maria, ensina-me a ser assim. Como filha, em Deus tudo esperar. Mãe querida, vem comigo caminhar. Maria, oh Maria, roga a Jesus por mim. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios diz assim, irmãos. Vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obras o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Gente, São Paulo está dizendo nesse texto que a grande questão é onde que você está apoiando a sua vida, qual é a base da sua fé. Tem gente, por exemplo, que coloca a própria fé nos outros. E se alguém, por exemplo, na sua comunidade dá mau exemplo, se diz assim, pronto, já estou distante. Por que se acha que um pouquinho antes dessa reflexão, eu pedi pelo Cris, eu pedi pelos agentes pastorais, porque eu sei que precisa ser forte. Estando em comunidade, tem bons exemplos e maus exemplos. Agora, se o Cris vai desanimar porque alguém lá na comunidade não foi tão bacana, quanta gente que desanima porque uma pessoa lá da comunidade fez um maltrato, por exemplo. Você vai lá, está vendo? Olha, você acha que era para agir dessa forma? Claro que não era para agir dessa forma. Mas onde é que está baseada a sua fé? Se a sua fé estiver baseada em Deus, mas não tem, assim, frase desse ou daquele que vai abalar você, eu queria que esse momento te ajudasse a centrar, sabe? A fazer você olhar para frente e, opa, eu não vou desistir. Tem gente que, por exemplo, desanima de participar na vida da comunidade, tipo, ah, porque o padre fez tal coisa, ou o pastor fez tal coisa. Minha gente, a minha fé não depende nem do pastor, nem do agente pastoral. A minha fé depende de Deus. Por isso que o texto da leitura de hoje diz assim, o seu alicerce é Cristo. Ele é a sua base, o único que nunca vai decepcionar você. O dono de tudo isso é o próprio Deus. Ele é o Senhor de tudo. Cris, eu estou falando dessa forma muito, assim, dura, né? Muito forte, mas é para te ajudar, sabe? Você que está em casa. Você é, assim, um bom irmão e um irmão que já está na comunidade há muitos e muitos anos. Se você fosse, assim, pautar a sua vida sobre o exemplo desse ou daquele que talvez tenha te decepcionado, você teria se perdido nesse caminho, mas o que é que mantém você há décadas ali, ó, com a pastoral ali, desse envolvimento, né, com o canto, a pastoral litúrgica, o que é que te mantém? É a certeza de que na raiz está o próprio Jesus, aquilo que São Paulo disse dois mil anos atrás. Exato. E é isso mesmo, porque, como a gente falou até um pouco antes, né, o Felipe fez essa pergunta sobre a questão do acolhimento, e quando a gente, nós estamos na igreja, muitas vezes, esperando que o outro vai trazer a paz que a gente busca, né, eu passei uma vida inteira buscando uma paz, e aí fui na igreja, eu olhei para o Dalsídio e esperava que o Dalsídio me trouxesse a paz. Na verdade, o Dalsídio, se ele não tiver alicerçado em Jesus Cristo, pode ser, ele pode falar todas as coisas bonitas no mundo, ele não vai conseguir tocar o meu coração, mas se ele tiver alicerçado em Jesus, se ele falar, aliás, se ele nem precisa falar, se ele apenas olhar para mim, eu já vou sentir acolhido. E aí é isso que muitas pessoas que estão, que saem da igreja, saem porque foram buscar no outro ali o seu alicerce. Agora, o alicerce não está na pessoa, está em Deus, é como eu falei, né, o ambiente, aquele ambiente, ele é propício exatamente para quê? Para que a gente sinta o Espírito Santo, que a gente sinta Jesus, mais uma vez, né, eu repito essa frase, porque para mim é uma frase que me acompanha, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei entre vós, e tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu vos realizarei. Essa é a promessa de Jesus. Então, hoje, né, são, eu estou na igreja desde 91, um pouco antes até, mas como músico, como ministro de música, quando eu comecei com 15 anos. Então, desde 91 eu toco na igreja, já tive várias oportunidades, assim, de sair, porque, ah, o outro me decepcionou, mas eu sempre busquei em Jesus o alicerce, né, eu estou aqui na igreja, não estou por conta do padre, não estou por conta do ministro, estou aqui por causa de Jesus, e é isso que vai fortalecendo a gente todos os dias. E, principalmente, né, agora com a perda da minha mãe, a gente sempre escuta as pessoas falarem, ah, eu perdi, 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 e ainda mais com a Covid, quantos amigos nossos não perderam suas vidas agora por conta da Covid, e esse é um momento de dor, né, Darcy, porque é onde você prova a tua fé, porque Jesus, ele está ali todos os instantes, aí a gente fala assim, puxa vida, eu perdi minha mãe, eu poderia estar, poderia não estar aqui agora, poderia estar em outros lugares, ah, perdi minha mãe, não sei o quê, e acabou a minha vida, não acabou a minha vida, né, como eu cantei a primeira música, a certeza que eu tenho que um dia eu vou encontrar com ela. Perfeito. E o padre, no dia, nas exéques, ele dizia isto, né, ele falava assim, olha, você não perdeu, né, a sua mãe, ela está num lugar melhor que é a nossa promessa, é estar ao lado de Jesus, né, ele falou isso ontem, né, no Evangelho, que preparará o caminho final, né, junto ao lado de Deus Pai, isso que para nós é uma verdade, então busca essa verdade, né, busca essa verdade. Uma hora e 41 minutos, aqui a gente fala as coisas e a gente cumpre, eu mostrei as imagens do seu nome sendo levado diante de Nossa Senhora, todos aqueles que são benfeitores fiéis, todos aqueles que nos ajudaram, tiveram seus nomes sendo levados, levados diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Você viu essas imagens? E eu vou pedir que o Natanzinho coloque de novo, porque quando a gente fala para você assim, olha, pode ter certeza, viu, a gente aqui é muito de verdade. Quando eu vejo o Padre Ricardo com os nomes em mãos e dizendo assim, Nossa Senhora, acolhe nos teus braços. E o que eu não sabia é que os nomes ficariam lá em Fátima, e isso me deu uma alegria muito grande. O seu nome está lá. Você é benfeitor dessa obra? O seu nome está lá. Aí, ó, o Padre Ricardo chegou, o Padre Ricardo se colocou diante da imagem de Nossa Senhora, e ali consagrou os nossos benfeitores ao coração da mãe. Eu quero que você saiba que o seu nome está sendo, nesse momento, preservado num lugar sagrado, assim como as suas intenções e os seus pedidos. Quando eu disse na sexta-feira, de sexta para sábado, vocês me ajudam a chegar ao 100%, eu vou colocar os nomes dos nossos benfeitores diante da imagem de Nossa Senhora. Talvez você não soubesse que eu leria o seu nome. Verônica, eu sei, viu, que você é. Verônica Souza. Adele. Osmarina, muito obrigado. Júlio César, que Deus te abençoe. Maria Conceição, Ana Maria, muito obrigado, gente. Rita de Cássia, muito obrigado. Olha, eu quero agradecer o José da Silva Rocha, o Ellen Meire, obrigado, Leonice. Ed Nelson, muito obrigado. Camilo, Camilo Antônio Gomes Neto. Eu sei que vocês fizeram uma doação de sexta para sábado. E eu disse assim, eu vou trazer os nomes diante de Nossa Senhora. E eu vou fazer mais. Eliane, muito obrigado, tá? Vera Lúcia dos Santos, muito obrigado. Estou vendo aqui o José Manuel. Estou vendo a Marilda. Marilda Helena do Vale. Francisco de Assis. Romualdo. Gente, esses nomes todos, eles nos ajudaram a chegar aos 100% de sexta para sábado. Todos esses nomes sendo colocados agora na nossa caixinha de oração. E eu prometo, todos os dias, esses nomes terão as nossas orações. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Abençoa, Mãe. Traz bênçãos dos céus sobre todos esses que confiaram em nós. Confiaram nessa nossa missão de levar a palavra de Deus nas nossas madrugadas. Muito obrigado por ter enviado esses presentes, esses anjos. Muito obrigado, Mãe, por tudo. Muito obrigado. E eu quero, nesse momento, também fazer o sorteio. Já vi que a Vitória está ali preparadinha. Vitória, aqui está essa imagem linda de Nossa Senhora de Fátima. Acompanhada dos três pastorzinhos. E eu queria que você fizesse agora o sorteio, por favor. Vamos lá, fazer mais um sorteio. Todos que nos ajudaram no mês de maio estão com o nome Nesta Almurna. Vou pegar lá do fundo. E a sorteada é a Tereza de Jesus Cortes Bergamo. Tereza de Jesus Cortes Bergamo. Tereza, essa imagem vai chegar para você, filha, como um presente nos próximos dias. Tereza, pela Tereza, por todos aqueles que nos ajudaram ao longo desse mês. Por todos aqueles que estão agora entrando em contato com a gente. 0, operadora 11, 4200, 8080. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Estamos quase chegando a 400 pessoas nesta madrugada. Muito obrigado a todos aqueles que estão estendendo as mãos, ligando agora. 0, operadora 11, 4200, 8080. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Vinde Maria, chegou o momento valei-nos agora em todo tormento mãe da divina providência prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio, mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora aqui é grande a necessidade. Por todos aqueles que entraram em contato conosco as 406 pessoas que vieram conosco uma hora e 47 minutos que Deus recompense a cada uma delas com bênçãos e graças Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém Eu sou seu amigo não importa afinal que o mundo seja mal meu amor sempre estará contigo nos momentos de alegria ou de tristeza ou em tudo enfim nos tormentos das paixões desencantadas pode chamar por mim no silêncio nos conflitos mais profundos do teu coração e até mesmo nos abismos mais sombrios na escuridão na escuridão pode contar comigo eu sou seu amigo não importa o que vier não importa o que estiver meu amor sempre estará contigo contigo pra sempre eu sempre vou estar contigo a gente vai recebendo ao longo do programa pedidos de oração e eu queria trazer nesse momento o Marcelo José ele diz assim eu e minha esposa Márcia assistimos o programa sempre que podemos pedimos que você se possível reze pelo meu sogro Olavo ele está passando por um momento de doença acreditamos que juntos na fé nós vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo Deus provê Deus proverá sua misericórdia não faltará amém Marcelo e Márcia Gomes é agora que nós vamos botar o Brasil todo rezando filho com muito carinho pelo pai da sua esposa seu sogro pelo pai da Márcia seu Olavo agora o Celso Sotongi de Santo André pela intercessão de todos aqueles que estão pedindo pela vida da Amanda Akemi ela tem somente 43 anos está internada na UTI do Hospital Brasil em Santo André com 70% do pulmão comprometido por causa da Covid e da Alcides reza Celso e agora que nós vamos botar o Brasil todo rezando clamando o Enzo Souza está pedindo oração pelo Gildeon ele diz assim ele teve AVC depois da Covid ele está no hospital em estado grave e para a Beatriz Souza que está no hospital com ele que também teve Covid reza da Alcides Enzo agora Brasil todo rezando filho eu também recebi uma mensagem a Heloisa Maria Batista Borges da Silva é lá do Rio de Janeiro da Alcides eu recebi uma graça no dia em que todos os benfeitores tiveram os nomes depositados no santuário de Fátima eu tenho passado dificuldades financeiras e no mês de junho o meu filho perderá direito ao plano de saúde pelo meu trabalho eu tenho pedido a Nossa Senhora que interceda por uma solução que chegou no dia que nossos nomes chegaram ao santuário ganhei uma causa na justiça que resolveu o problema e permitirá fazer a portabilidade para outro plano e arcar com o custo agradeço a Deus a minha mãe do céu Nossa Senhora de Fátima ao programa Conta Comigo que incentiva a nossa fé obrigado por sua dedicação você ajuda muitas pessoas levando a presença de Deus até os nossos corações muitas vezes tristes e desanimados que Deus abençoe Heloisa Borges do Rio de Janeiro testemunho lindo Heloisa minha produção vai entrar em contato com você tá pra você dar o seu testemunho que lindo que Deus te abençoe filho eu vou falar agora com a Rosana da Silva a Rosana é aqui de São Paulo Rosana seja muito bem-vinda bom dia Rosana bom dia filho bom Rosana eu sei que você tá pedindo oração e a gente vai se colocar em oração a sua intenção primeira certamente é o seu filho Valdir é isso? isso isso ele tá dois anos de sumido dois anos e meio né a gente tá procurando uma propriedade chave nós vamos pedir se por acaso alguém como que é o nome inteiro dele ele está assumido há dois anos como é o nome inteiro dele Valdir Valdir Arruda Júnior Valdir Arruda Júnior Júnior então gente se por acaso alguém tiver notícia do Valdir Arruda Júnior se alguém tiver notícia sobre o Valdir é a mãezinha dele a dona Rosana entrou em contato com a gente ele tem 28 anos e há dois anos que ela está sem notícia dele então nós vamos pedir essa graça a Nossa Senhora reza comigo é dizendo assim Rosana eu peço eu peço a Nossa Senhora a Nossa Senhora esse milagre esse milagre a volta do meu filho a volta do meu filho eu peço eu peço a Nossa Senhora a Nossa Senhora a força a força para que eu não desanime para que eu não desanime eu creio eu creio para o Seu Filho Jesus para o Seu Filho Jesus nada é impossível nada é impossível Nossa Senhora a Mãe de todas as graças Nossa Senhora a Mãe de todas as graças rogai por nós rogai por nós eu vou pedir que o Brasil todo imaginando assim a sua dor o seu sofrimento e a gente se une a dor e o sofrimento das mães que também perderam seus filhos das mães cujos filhos estão desaparecidos que nesse momento você que está em casa se una mesmo em oração clamando pedindo aos céus Nossa Senhora a Mãe de todas as graças rogai por nós acalma a Mãe o coração da Rosana dá paz a esse coração e traz esse filho de volta Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém e eu vou pedir que nesse momento você que está em casa também se une em oração pedindo para que todos aqueles que estão aflitos todos os corações que nesse momento estão em busca do conforto do consolo nos céus do conforto e do consolo no coração da mãe que esses corações sejam confortados abençoados assim como o coração da Rosana e é por isso que eu convido todos a dizerem comigo nesta madrugada eu dou graças pelas bênçãos e graças que estão sendo derramadas que esta graça permaneça nesta casa que esta graça traga a paz que esta casa precisa e que esses corações precisam que os filhos que estão desaparecidos que esses filhos sejam encontrados pela graça e pela misericórdia dos céus e sejam trazidos para o coração dessas mães em nome do pai do filho e do Espírito Santo amém eu quero dizer para você que esta me acompanhando que 11 horas da manhã vou continuar em oração aqui as 4 e 15 da tarde eu vou continuar em oração e eu vou continuar rezando pela Rosana e eu vou continuar rezando pela volta do filho Valdir eu creio para Deus nada é impossível assim como nós rezamos agradecemos a presença desse nosso bom amigo desse nosso bom irmão Cris Soares e Deus abençoe sempre mais a sua missão meu bom irmão a última canção da noite pode ser quase 2 horas da manhã para Nossa Senhora Maria de Nazaré Maria me cativou fez mais forte a minha fé e por filho me adotou às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero bem Maria do puro amor igual a você ninguém Mãe pura do meu Senhor em cada mulher que a terra criou um traço de Deus Maria fechou o somo de mãe Maria plantou pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus